Depois dessa polêmica no fantástico exibido pela Rede Globo, filhos de Gugu Liberato se pronunciam, se manifestam contra as declarações da mãe e dizem que mãe deveria estar do nosso lado e não contra. Vamos falar um pouco sobre o que disseram os filhos e essa polêmica com uma teia de contradições envolvendo Rosemirian, a suposta mãe dos meninos, mãe das crianças, mas não efetivamente a esposa, companheira de Gugu, conforme contrato, conforme entrevistas, conforme uma série de coisas que estão sendo vinculadas na mídia. Então, deixe o seu like, deixe o seu comentário, verifica sua inscrição nesse canal, verifica se o sininho está ativado e verifica aí também se você já segue nas redes sociais, tá bom? Muito obrigado por falar nisso, muito importante falar em redes sociais, temos uma coisa muito importante para te falar. Pois bem, meus amigos, temos aí o fundo da página do Instagram, segue lá, arroba Diego Ganolli. Muita informação bacana vem para o Instagram e não passa pelo canal, tá bom? Segue lá, arroba Diego Ganolli. Tem também a página do Facebook, que é facebook.com barra Diego Ganolli. Só pesquisar por Diego Ganolli, que você encontra, e o Twitter também, Diego Ganolli. Beleza? Vamos lá para a gente bater um papo aí sobre essa notícia. Muito bem, meus amigos, que situação complicada é essa que ficou a família do Gugu, né? O Gugu liberado, sempre tão discreto, sempre tão reservado. Realmente, tá? A vida inteira nós vivemos aí com uma dúvida sobre, será que o Gugu tem realmente essa família? Será que, o que está acontecendo? Nunca vi, né, falar em família de Gugu. Raras vezes foi uma matéria ou outra, mas era tão preservado, tão reservado, que era difícil até saber se realmente essa família existia. Fato é que, depois de tudo que ocorreu aí ao Gugu, inclusive, não sabemos ainda exatamente como que a coisa aconteceu. O local lá dentro da casa foi totalmente inacessível, ninguém pôde entrar, não teve matéria, ninguém fotografou, não tem um vídeo, não tem nada, mas não tem nada, nada, nada que possa dar um pouco mais de solidez a essa história do Gugu, a não ser os fatos que realmente foram, supostos fatos que foram noticiados na mídia. Pois bem, neste domingo, a mãe das crianças, Rosemília, deu declarações polêmicas ao Fantástico, exibido na Rede Globo, e isso gerou certa comoção entre redes sociais, família, certa repercussão, e pensando que, de repente, as coisas não dariam tanta repercussão interna, e, de fato, enganou-se a senhora Rosemília, pois os filhos se manifestaram junto da defesa, e falaram algumas coisas das quais nós vamos destacar, e você que acompanha o nosso canal sabe que, ao final desta matéria, você terá link na descrição para conferir as fontes, e você pode observar com mais profundidade por conta própria, tá bom? Mãe deveria estar ao nosso lado, dizem filhos de Gugu em carta. Ao saberem que a mãe enviaram vídeo, depoimento ao Fantástico, os filhos do apresentador Gugu Liberato, junto com seus advogados, encaminharam esta carta à produção do programa. Confira agora aí o texto da carta. Os filhos de Gugu Liberato, por seus advogados, em respeito à memória de seu pai, e à vista das últimas declarações postadas pela mídia em defesa de sua mãe, esclarecem que não esperavam, olha só, não esperavam e não pactuam deste espetáculo que pretende transformar a mentira em verdade. Portanto, vamos pausar aqui só para comentar, portanto, nas primeiras linhas desta carta já fica bem claro que para os filhos, junto dos advogados, a mãe está mentindo, tá bom? Junto dos filhos, junto dos advogados, a mãe está mentindo, de acordo com o exposto pela defesa dos filhos junto com o advogado. Então, eles não aguardavam por isso, não esperavam por isso, e não pactuam, não concordam, não fazem parte deste espetáculo que pretende transformar a mentira em verdade. Vamos seguir com a carta que diz, Expressam o seu respeito à mãe, mas entendem que ela deveria estar ao lado deles e não contra. Essa é a frase que repercutiu, tá bom? Expressam respeito, mas eles acreditam ali que ela deveria estar, entendem que ela deveria estar ao lado deles e não contra. Entendem ainda que a mãe foi envolvida numa teia, mas acreditam que mais cedo ou mais tarde ela deixará de ser influenciada por pessoas que querem dela se aproveitar, induzindo-a a negar os fatos e se expor pessoalmente em situação vulnerável para impressionar desavisados. É pesado o negócio aqui, hein? Olha quanta palavra meio complicada aí que foi lançada para, enfim, né? Com os filhos e família e tal, e advogado, em relação à Rosemira, não é verdade? Que situação bastante complicada, né? Já deixa o seu like aí, deixa o seu comentário sobre essa polêmica. Isso tudo aí é por causa de grana, patrimônio. Afinal de contas, né? Tá em jogo aí, parece que um bilhão, né, cara? Um bilhão é muito dinheiro, e se Rosemira tiver acesso, ela vai ficar com a metade, que é 500 milhões. Não é nada mal, mas a luta por dinheiro, você me fala um comentário aí, né? Tudo tem limite, né? Que situação complicada. Lá mesmo no negócio que o homem estava lá gelado, dentro daquele caixote de madeira, o povo já estava encaminhando gente para assinar troço, para reconhecer documento. É uma loucura, não é verdade? É uma loucura, uma loucura. Abre aspas aí. A ninguém é dado o direito de desrespeitar a pessoa do nosso pai ou a distorcer a vida por nós levada ao longo de sua existência. Temos muito orgulho da conduta de nosso pai e de tudo que ele construiu. Seguiremos em frente sem ele, mas dentro de seus ensinamentos. Os filhos de Gugu Liberato entendem ainda que nem Rosemirian, nem os seus defensores estão autorizados a se apropriar da imagem de Gugu para afrontar judicialmente sua última vontade, desrespeitando o testamento por ele deixado e sendo os únicos responsáveis por indevida exposição pública. Completamente estranho, Rosemirian e seus advogados optarem por transformar a mídia e redes sociais em palco para discussão dos seus exclusivos interesses. O Poder Judiciário é e sempre será a sede própria para análise da verdade real, como vem sendo feito. João Augusto, filho do Gugu, Marina e Sofia, as gêmeas e assinam também os advogados da família, Carlos Eduardo, Regina e tal, enfim. Tem a assinatura dos advogados e dos filhos da família, beleza? Agora, vamos para essa reflexão muito importante. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e verifique a sua inscrição nesse canal. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a sua opinião acerca do limite? Qual é o limite pelo dinheiro? Se uma pessoa tem direito, é direito e acabou. E ninguém tem nada a ver com isso. Se a pessoa tem direito. Agora, se a pessoa não tem direito, ela não tem. Não adianta ter um espetáculo em mídia, redes sociais. Eu não sei. Ninguém sabe o que esse povo vivia. O que se sabe é que tem um documento que foi assinado. E esse documento deixa claro que ambas as partes concordam que vão ter filhos por meio de inseminação artificial. E a mãe do Gugu, Dona Maria, disse que o filho nunca quis uma esposa ou uma mulher lá para ser companheira. A mãe deu essa declaração polêmica. Tem um vídeo anterior. Volta aqui para assistir que você vai ver um vídeo muito polêmico sobre essa história toda. Por outro lado, como diz a carta aqui da família, dos filhos do advogado, a Rosemiria está se expondo em posições vulneráveis, abrindo a intimidade e fazendo da mídia, da televisão, das redes sociais, palco para uma discussão que deveria ser tratada judicialmente. Tem exatamente ali uma frase interessante que é O Poder Judiciário é e sempre será a sede da própria análise para a verdade real como vem sido feito. Ou seja, o Poder Judiciário está aí para isso. É na justiça que se conversa, é no determinado local com hora marcada que os fatos são expostos. E há uma interpretação do Judiciário para conceder direito a quem é de direito e negar a quem não tem. Agora, usar a mídia, usar a televisão, redes sociais, bom, parece algo que causou aí um incômodo tanto nos filhos como, de certa forma, na família e também foi representado aí pelos advogados. Agora, qual é a sua opinião sobre esse caso? Qual é a sua opinião sobre o posicionamento dos filhos? Porque o filho João já é a segunda vez que se posiciona contra a Rosemiria. O filho João chamou ali, fez um registro policial para tirar o irmão de Rosemiria lá de dentro da casa na Flórida. Porque assim que o Gugu se foi, o irmão de Rosemiria, tio, se enfiou dentro da casa. Teve que ser acionado as autoridades locais para tirar esse cara de dentro da casa. Então o cara teve que ir lá, mover uma ação, um BO, para tirar o tio de dentro daquela casa, irmão de Rosemiria. O filho teve também lá um BO contra a própria mãe. Agora se posiciona de novo contra a Rosemiria. Não tem um negócio meio esquisito por aí? Não tem um negócio esquisito? O Gugu e ela, a inseminação artificial, tá bom? Já tá tudo esclarecido aí, vazou. Inseminação artificial. Léo Dias divulgou umas fotos aí de que o Gugu tava no esquema aí com um rapaz. Tem vídeo aqui no canal, volta aí uns dois, três pra trás sobre esse assunto, Gugu, que você vai achar várias coisas, inclusive as fotos que foram divulgadas. Agora, a mãe, mãe, mãe do Gugu, Maria do Céu, disse que o filho não gostava de ter mulher, nunca quis ter mulher nem pra ser esposa nem companheira. O filho é o Gugu Liberato, pra quem não sabe. E agora, os filhos de Gugu Liberato estão contra a mãe. Inclusive, agora, fizeram um pronunciamento público, dizendo que respeitam ela, mas não entendem, não concordam, não pactuam com essas atitudes deliberadas, uma após a outra aí, disposição da vida íntima para público, para TV e internet. Qual que é a sua opinião sobre tudo isso? Eu sou o Diego Ganolli. Muito obrigado por estarmos juntos aqui. Verifica sua inscrição nesse canal, verifica se o sininho está ativado, se você já segue aí nas redes sociais, isso é muito importante. Estamos nessas redes aí. Muito obrigado, meus amigos. Todos os links estão na descrição. E se você quer se tornar youtuber profissional, alcançar ali um meio de comunicação para ajudar o seu país, as causas que você acredita, ou alcançar uma independência profissional, recomendo o curso do meu amigo Fernando Lisboa, Youtuber Pro. Tá aqui o Fernando Lisboa, nosso brother do Youtube Direita, Brasil Direita, meu amigo, meu brother. O link está na descrição desse vídeo e também aqui no canal, na aba, tem a aba Início, Playlist, Comunidade. Lá no cantinho tem a aba Sobre. Na aba Sobre, nesse canal, tem todos os links desse canal. Na descrição aqui tem alguns links. Na aba Sobre, tem todos os links desse canal que vão te ajudar, te abençoar, vão fazer a sua vida crescer e resolver, quem sabe aí, muitos problemas que envolvem a tua vida. Beleza? Muito obrigado, meus amigos, fiquem todos com Deus e um forte abraço.